Então você vê a importância do trabalho do policial penal, você vê a importância do Estado dar segurança para a pessoa que está sob a tutela dele. Então com isso a gente conseguiu realmente, como se diz, quebrar, libertar os presos da garra do crime. E além de eu dar o discurso para eles. Vocês são muito burros de fazer parte de facção, cara. De novo, e isso eu repito em todo lugar que eu vou, Glauco. A facção é isso aqui, uma pirâmide. Só se está bem quem está no vértice superior aqui, filho. O resto é só trouxa, é só para bancar. Os caras estão ganhando milhões e você está lá dentro com a sua família, nas comunidades, passando fome, cara. Sendo extorquido, se não cumprir, morre. Quantos de vocês já não foram matados? Quando você está na comunidade, vê a irmãzinha bonitinha que está compreendendo, trai para cá para o cara. Ah, eu quero namorar com ela. Quer só usa e joga para lá. Então, isso é muito ruim. E aí você consegue libertar. E é o que acontece na maioria das situações, quando o Estado está presente. Então, Alcaçuzzi, você conseguiu fazer isso. E detalhe, eu não tinha grade nas portas. Detalhe, eu não tinha dinheiro para comprar as grades. Detalhe, vamos analisar o ambiente. Aí eu tinha os CDPs, que eram delegacias de polícia, que foram passadas para o sistema prisional, e não tinha uma estrutura, não tinha uma guarita, não tinha nada. Falei, eu vou fechar essas unidades. Então, eu tirava os preços de lá, tirava as grades, reformava, e consegui. Fui conseguindo reestruturar todo o sistema. E mesmo com essas dificuldades, ainda eu detectei. Tinha um bloqueador de celular lá dentro de Alcaçuzzi. O bloqueador de celular. Qual o valor? Quanto é que eu pago nisso aí? 59 mil e pouco, 60 mil por mês. E os 720 mil por ano. Eu ainda tenho lá em Parnamirim, outro desse aí, é. Desliga. 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 E ainda me atrapalhava na comunicação via rádio, que pega a frequência de rádio, aí desliga. Mas vai deixar celular? Eu falo, não, filho, eu não preciso disso aqui, não. Não tem celular, não. Tirei tudo. O errado é entrar celular, não é não ter bloqueador. Bloqueador não tem que existir. Eu costumo dizer, né? Bloqueador é assinatura de incompetência, né? Por que que tem celular? E aí a gente... Como é que vai ter celular aqui? Olha, de novo, ó. Eu tava fazendo revista. Olha que coisa bacana, uma ação positiva. Eu tava fazendo revista. É importante o policial penal ter isso. Eu tava fazendo revista na hora que o preso ia pro pátio. No pátio, revistava ele, revistava a cela. Quando ele voltava, revistava ele, revistava pátio. Eita! Pra quê? Pra ele não ter faca, pra ele não ter celular. Ó, já tem um efeito pra ele não ter celular, pra ele não tá planejando fuga. Olha como uma ação, quantas ações criminosas eu posso neutralizar. Então, quando a pessoa passa a entender qual é a missão dela, passa a entender a importância da missão dela, que não é só pra abrir e fechar cadeado, que ele tem que ter o domínio da área, que ele tem que ser o cara que vai agir dentro da área, que ele tem que entender da legislação, a qualidade do profissional e a eficiência do profissional, ela evolui bastante. Então, quando... Então, o cara aí tá... Porque o que que acontece? O que que as caras tentam... Lá no Ceará, né? Chamava o agente disso, seu galinha preta, seu isso, seu aquilo. Não acontecia nada. Então, o cara... E essa é a tendência. O cara é, ó... Pra você ir encolhendo, pra você... O preso te olhar de cima. Eu falo, filho, o Estado que tem que olhar de cima. Eu falo, até as cadeiras onde você senta, ela tem que ser superior. É porque você é melhor do que ninguém, não. Porque você é mais importante. Porque você tem que ter o controle da área. Porque se você estiver no mesmo plano aqui, você não consegue ver o que que tá acontecendo atrás. Por cima, você consegue ter uma visualização aérea. Então, você... Nada passa batido pra você. Então, isso faz com que o policial, opa, comece a ter outra postura. Comece realmente a desempenhar o papel deles em todos os sentidos. E isso é só a primeira fase que nós estamos falando. De segurança.